Fala cambada, eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla E é isso meu camaradinha, conforme eu falei pra vocês nós estamos aqui na frente da Rock'n'Roll Burger E hoje é a festa do 100k do canal Rango, do Tadeuzão E tá todo mundo aqui já começando a prestigiar Nós vamos subir daqui a pouco pra comer alguma coisa, pra tomar alguma coisa Bater papo, porque só tem muita gente boa aqui hoje Então vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês E a gente vai subir pra área do evento Porque você, meu, tá a animar o negócio Então não sai daí, vem Gordzilla que você não repete E é isso meu camaradinha, agora a gente vai subir pra área do evento Rock já tá rolando aqui embaixo, já tem uma maquininha de fliperama ali Uma rapaziada jogando A gente vai subir agora, já tem uma galera O Perrone já tá aqui O Tadeu já tá aqui Já tá o paizão do Barbecue E meu, só gente boa, cara Já tem gente comendo, já tem gente bebendo, já tem gente jogando O produtor já tá ali em cima, no fliperama E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Dá uma olhada o que que tá rolando Animal, meu amigo O lugar é animal, a casa é animal E o evento vai ser show Vai ver Não saibam aí não Pra mais um minutinho eu vou mostrar pra vocês E aí, o aniversário é do canal dele, mas eu também ganho a perrona Pimentinha do canal do Gordzilla Olha só, o Gordzilla me dando umas pimentinhas E o Gordzilla vai gravar com nós Logo, logo E é isso, a gente vai mostrar mais um pouquinho daqui pra vocês Amigo, eu já pedi meu burger Já pedi o Rango Que é um burger animal Com costela desfiada, molho barbecue E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui O bolo, meu camaradinha O bolo que tem aqui no evento do Tadeu Só o Tadeu pra pensar num bagulho desse Muito legal Só não dá pra roubar Brigadeiro Dá pra roubar um pedacinho do hambúrguer Mas não pode Olha que louco que ficou isso daqui Mano, animal o negócio Animal Você que não veio, filhão Sinto muito Fica de olho nas redes sociais O Gordzilla que na próxima você não perde Vamos ver pra cá Vamos esperar o burger Eu vou mostrar o burger pra vocês daqui a pouco Vou comer E mano, vamos lá Dá uma olhada na presepada Tá o talcão Tá o Tadeu E tá o Perrone Só dando risada Só falando do Gordzilla Só monstro Olha lá Eu não vou Tô falando baixo aqui Pra não invadir a gravação dele Mas dá uma olhada É o make-off da gravação do Paisão, meu amigo Vai tá lá no barbecue Daqui a pouco esse vídeo Se liga Vamos ficar de olho Ver o que vai sair Eu tô vendo que Paisão já fez a promessa Que 50 mil inscritos vai platinar a barba 100 mil inscritos Mas o Tadeu vai tatuar o Paisão, meu amigo Dá uma olhada na merda que vai dar Vai sair muita coisa legal por aqui Dá uma olhada, palhaçada A gente vai alinhar isso aqui Mas 100k aí O Perroneado Guarujá Vai tatuar o Paisão E daqui a pouco 50k daqui a pouco Dá uma olhada E eu tô só aqui no making of hoje A gente vai alinhar o Paisão Como podia passar o resto Sem ver, sem comentar O que eu vou deixar o Paisão Gostou? Tirei lá seu canal Porra, que site É o ego Cês vão dar uma olhada aí agora Esse dia tá aqui na descrição Então vai lá conhecer Se você gosta do canal Rango Eu já falei isso do Paisão uma vez É o canal que cê vai curtir também Comer uma pegada Receita, receita no escura Vamos lá pra... Tem que fazer um alentrinho Um, né? Não é isso? É isso aí Fazer de verdade, né? Você vai pra cozinha brava, cara Não vai não Compra no hamburgueria Compra no restaurante Tem que ir pra se divertir Tem que ir pra brincar E pra fazer comida legal E comer E é isso Cara, valeu por ter me Obrigadão Por aqui Não espira O parceiraço meu Se você ainda não olhou Dá uma olhada aqui no card Mais um canal muito novo pra você Na hora da Gordizila Meu xará Rodrigão Rodrigão, meu amigo Rodrigão, gordão, meu amigo Só podia sair coisa boa E fala aí do Gordizila O canal sem frescura É... E a galera gosta É... Não tem isso, chá Normalmente Você entra na cozinha Tem que fazer comida legal Com alegria E tocar o pau Se não sair certo a primeira vez Tenta de novo O importante é fazer Na hora você... Cozinha mais fácil Qualquer um pode fazer Qualquer um faz É isso aí Então dá uma olhada aí no canal Já já tá lá no barbecue Com a gente aí Você tem o seu Tá assumindo o compromisso? Tamo junto Vou descer a serra E nós vamos gravar junto E você, meu amigo Que tá assistindo isso daqui Pelo canal do Gordizila Se inscreve É, tamo fazendo Ó O negócio tá simultâneo aqui Se inscreve lá no barbecue Se você não se inscreveu Aí se você não conhece Os caras mandam muito bem No churrasco E meu Logo logo nós vamos fazer Alguma coisa junto Lá no Guarujá E no estúdio novo Do Gordizila Então não sai daí não Vem, Gordizila Que você não repete de ano Vem pro barbecue, meu amigo Só sai coisa boa E o burger chegou Meu camaradinha Dá uma olhada Esse aqui é o Rango Ele tem costela desfiada Shedder Molho barbecue Eu tô salivando Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou experimentar Esse daqui foi uma criação do Tadeu Pra festa Tem esse E um outro Que é o CG É o Rango E tem o CGBG E tem o CBGB E tem o CBGB Olha isso Meu Essa é a marquinha Da boquinha do paizão É a marquinha Da boquinha do paizão Do barbecue E agora vamos experimentar Pedindo o ponto Que tem que ser Que é mal passado E vamos lá, meu amigo Meu Animal Vou dar uma parada agora Eu vou bater meu lanchinho Bater meu sanduga Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Era só pra você Meu É animal Essa costela desfiada Esse pico Esse O queijo e o barbecue Faz a diferença Do caralho Ou podia vir de outra pessoa, né A deusão Tá de parabéns, velho Ficou muito Ficou um monstro Não dá um tempinho aí Pra ficar um monstro Mas tô lancho sem cá Veja, a casa é animal É isso aí Tá vendo, ó O gordisilha já mandou O sanduba dele E agora o produtor Tá mandando um também Porque isso aqui só é pequeno, meu amigo Parece um monstro É o gordisilhinha mesmo Tá bom ou não tá? Tá bom Bom pra caralho Não tem ideia O negócio é animal Você pegou também o rango, né Ele pegou o mesmo sanduba que eu E o paizão pegou o outro Bom, né paizão? Ó Triste o negócio O negócio é bom Daqui a pouco eu vou experimentar mais um Vou experimentar o que o paizão pegou E vamos ver se tem a mesma qualidade O mesmo sabor que eu já peguei Amigo, o negócio é animal Você que não veio Fica aí na vontade Fica de olho nas dicas Nas redes sociais do gordisilha E você não se arrepende não Ficou sabendo só agora? Sinto muito, meu amigo A próxima você vem Olha aí, cabalhante Já comeu, já bebeu Ó, rio O produtor vem aqui trabalhar Ó, uma olhada Jogando fliperão Jogando não Perdendo no fliperão Perdendo ficha, meu amigo Vou entrar de segundo jogador aqui Só pra dar um pau nele Moleque acha que é muito malandro Mas vem no fliper Não ganha no gordisilha, não Então você Que não conhece a rock'n'roll burger Vem conhecer Tá vendo? Esse vídeo já perdeu o evento Mas vem conhecer Fica aqui na Augusta 538 Aqui no centro de São Paulo Vem aqui Se você ainda não é inscrito No canal Rango do Tadeu Se inscreve Vou deixar o link aí na descrição Tem o canal do Perronio Do Binsano Que eu duvido que você não conheça E tem o barbecue Do Paizão Vou deixar tudo aí embaixo Os links na descrição Então se inscreve, meu amigo Segue todo mundo Que só tem coisa boa E daqui a pouco A gente vai fazer o fechamento Tem que ir embora Infelizmente Mas meu Foi animal Tadeuzão Tá de parabéns Pelo 100k E logo logo A gente vai se ver de novo Vamos sério aí Vem, cordisilha É isso que eu amarelo Mas você já tá se preparando Pra ir embora Agora aqui aparece Mais uma celebridade Não é mesmo Tô falando que o pequenininho aqui Sou eu Valeu, Rafa Tava um salário Mais ou menos Por o tempo Rafa do Rango do Rafa Duvido que você não conheça Mas se não conhece Vou deixar o link aí na descrição Gente boa demais O menino aqui A gente tá marcando uma bagunça boa Vamos fazer um negócio legal Tô montando um estúdio novo Eu também É por isso que a gente tá marcando E não marcou ainda Vai ficar animal Já combinei com o Perronio Já combinei com o Tadeu Com o Paizão do Barbecue Eu vou descer lá pro Guarujá Pra gravar Mas a gente vai gravar junto Não, o nosso O nosso vai ser bagunça Porque a gente é amiga de mais nada É, a gente é amiga de mais nada A gente se conheceu Até antes de saber Mas tamo aí Prazerzado de ver E de novo Você que não veio aqui na festa Pra pôr Adeu, meu amigo Se fudeu Sem problema Da festa, né É isso aí, cabada Tamo saindo aqui Da Rock'n'Roll Burger A gente veio aqui Prestigiar a festa de 100k Do canal Rango E meu Foi animal Godzilla vai sair um pouquinho mais cedo Porque velho Tem que dormir cedo Mas você Olha todos os links Que eu vou deixar na descrição Aí se inscreve Em todos os canais Espero que você tenha gostado E você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E vem Godzilla Você não repete de ano Transcrição e Legendas por Quintal